A repórter Tati Simon preparou uma matéria, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para você aí de casa. Você tem costume de lavar a carne antes de preparar? Tem ou não? Seja sincero. Pode comentar no Facebook ou mandar pelo WhatsApp. Esse é um hábito bastante comum, mas que pode aumentar o risco de uma contaminação vinda do alimento, sabia? Agora vamos acompanhar essa reportagem com a Tati Simon. Um dado que surpreende. 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Os índices fazem parte de um compilado feito pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a nutricionista Suelen Magro, o manuseio incorreto dos alimentos pode ocasionar infecções gastrointestinais. A contaminação alimentar tem três tipos. A biológica, a química e a física. Nós temos quase 50% de contaminação de alimentos derivado realmente do humano. E a gente tem que cuidar de algumas coisas importantes quando a gente fala de contaminação, né? Através do humano, do manipulador. Seja ele profissional ou seja nós mesmos dentro da nossa casa. Essa contaminação, ela provém da falta de higiene em nós, no ambiente e em alguns utensílios mal lavados também, né? Tábua de carnes de madeira que fica ali sujidade, resto de comida aderida com umidade. Porque esses micro-organismos que a gente não enxerga, eles precisam de quê? Alimento, nutriente, oxigênio e água. Se a tábua de carne tem umidade, ele já tem a água. A tábua de carne está exposta, não está embalada a vácuo, tem oxigênio. E se sobrou um restinho da carne que a gente cortou cru ali, ele já tem os nutrientes. Então ele tem todo o arsenal que ele precisa para proliferar. As causas mais comuns são as bactérias que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. A especialista destaca os sintomas mais frequentes. Essa contaminação, ela causa alguns desconfortos, né? Ela não é transmissível, não transmite de mim para você. Só quem comeu o alimento contaminado que vai ter o sintoma. Mas ele acontece aí, de 6 a 12 horas. De 2 a 7 dias você pode ter náusea, dor de cabeça, diarreia, desconforto gástrico, né? Distensão abdominal, gases e todo esse sintoma de mal estar. Na hora de preparar as refeições, algumas técnicas são essenciais para evitar as contaminações entre as mãos, o ambiente e os próprios alimentos. Até mesmo na hora de lavar uma salada ou um legume, tem técnica correta para isso. Os erros mais frequentes são a tábua de carne, que eu comentei aqui, liquidificador e utensílios mal higienizados, né? Tapar o air com o restinho de comida naquele degrauzinho que fica ali na hora de lavar. E a buchinha de lavar louça. O maior foco dentro da nossa cozinha, do nosso lar, é a buchinha de lavar louça. Porque ela é úmida, porque você lava o resto dos alimentos e porque ela está no oxigênio, né? Está exposta ao ar. A salada, os legumes em si, não somente as folhas, elas devem ser imersas numa condição de um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Depois de ficar por 15 minutos imerso, a gente enxágua na água corrente, para não ficar resíduo de cheiro e de gosto, tá? E depois a gente deixa secar. O portal rcn67.com.br questionou os internautas se eles conheciam os cuidados necessários ao manipular alimentos na cozinha. A votação ficou empatada. Já nas ruas, tem muitos treslagoenses com hábitos incorretos na cozinha. A senhora tem o costume de lavar a carne antes de preparar? Sim, tenho. Por quê? Não sei, é uma coisa que você tem, porque você sabe que ela foi manuseada no açougue, até pelos próprios trabalhadores, ou como que essa carne foi feita, a gente não sabe se ela veio de um frigorífico, como que foi o preparo dela. Então eu tenho o costume de lavar. A senhora tem costume de lavar a carne? É, por que não? Passar uma aguinha para tirar aquele sanguinho de cima, né? Então sim. Aham. Mas será mesmo que é preciso lavar a carne? A nutricionista desmistifica. E é outro erro muito comum. Se eu tenho nutriente na carne e tenho oxigênio, eu coloco mais água. E o que a bactéria precisa? Água, nutriente e oxigênio. Então quando eu lavo a carne, eu aumento a chance de proliferar o micro-organismo. É, para descongelar a gente deixa na pia, né? Geralmente eu acho que todo mundo faz isso. Se eu te disser que é o jeito menos correto. É, que dali fica aberto, né? Verdade, mais fácil de contaminar. É, Karina. Para não correr o risco, o ideal é no dia anterior tirar a carne do congelador, passá-la para a geladeira e deixá-la por no máximo meia hora em temperatura ambiente. Mas se o alimento for congelado pronto, aí pode ir direto para o micro-ondas. E tem outros detalhes. Lixo em cima da pia e tábua de madeira, nem pensar. Por falar em tábua, usou, lavou. Que é para evitar contaminação cruzada. E a bucha de lavar a louça também precisa ser higienizada. Deixa por meia hora em uma mistura de um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária. Tudo isso para minimizar os riscos de contaminação.